Penetelo assegura uma afeta no Betenta, atosso e bebê Ia Valeta Laran, e a área ex-mercado com Moro. Comando Penetelo, município de Lihusi, Polícia Esquadra, Dom Alesso, assegura uma inafeta Ida Ronaran, inicial NC, nebetenta atosso e bebê Ia Valeta Laran, área mercado com Moro, aldeia 05, subfatuada. A comunidade nebetelabese, que a área refere, consegue retar o de salva, lori bebê Ia Valeta Laran, hospital, atorralo tratamento. Comando Penetelo, município de Lihusi, Superintendente, Sefe Orlando Gomes, vai ir a bebê Ia Valeta Laran, condição recupera, Polícia Serralo Investigação, rodibuca a tua irmã Nebella e a responsabilidade. Inanfeto não é, Ita fota, eu não lori vai, hospital gilibalar, vai te dar tratamento, também vai, em capo moras, depois de dar tratamento, Ita seiley, subeta, processo foi de declaração, e nós comando Seibu e atuar, suspeito, mana e nebem, agora, pro Ixurrua Bahina, Ita seibu e Ita, o processo não semente vai, ministério público. Além de nse habitante Ivone da Costa Guterres, nebeharê direito acontecimentos ninho atuir, ea ora stuco hat Lorokraik, nia rasek harê inan refere Kostne Bebe, Lautun, Tuyivaleta Laran, no nia moz Lautuir, udi husu atufo bebe banhi hakiak. Se ne mag, ne diyan suedo ni, ne hau foti, ne hau hakiak. Maibé, ide ne, ne horzeek hau foti, ne diyan ama a fufal hau ne oan mailem, haurseek ne hau diyan sane. Ne hau fufal baon, ne usaha o lapartu se humaneban, la iha humana, nusaha o tamafale, do que você結ve os film doesn't offer e agora que a vereja é obrigado Beleza muito an juro como um gestor para cisne Onde a juro o ciclo Troveinguinha oombres Então, eu acho que isso é um campo de história, mas também um campo-responsal para dizer que estamos em алmães. Nós sabemos que tem um fim de universidade de uma escola. Nós temos uma escola também de uma escola. Quando eu estou aqui conosco, eu não estou a brincar. Eu vou dizer que aqui é um campo-passo. Eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. Eu estou aqui a minha família. Eu falo disso aqui. Eu não sou de uma escola onde eu estou de trabalho. O que é isso? ... ... Ninguém tem que provar o concessão de 3 pessoas. Em vez de ter uma vingança, então, enquanto a saúde está na escola, ela trabalha em conta do queu trabalho. E a gente tem licença que se faz nos seus corações. Não é isso. Não é isso. Em que o trabalho está na realidade? O que o trabalho está na humanidade? Em que o trabalho está na humanidade? Em que o trabalho está na humanidade? Durante uma examinação de doenças. Quando a doença do trabalho, eu vou fazer uma doença de doenças. Nós estamos fazendo muita doença. Nós somos de uma escola. Olha, uma e 1,5 e 30 minutos, ợ que à finalizar o seu colega, que é tudo que nos encontrando. No 37f, apagônia a Dimitri Corona. Eu acho que à partir dePERAMA. O acontecimento na Polícia Nacional Timor-Leste de Rússia e Polícia Nacional de Investigação Criminal mostrou o acontecimento que foram tirados no ralo de identificação da UMA-9 o testemunha no ralo de gravação do vídeo no viral e a mídia social. Equipa Cobertura, GMN.